Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Balista, empresária OmniLife aqui de Santa Catarina. Conheci esse projeto há mais ou menos cinco anos e desenvolvo de maneira profissional juntamente com o meu esposo, o Cássio. Então, gente, hoje a gente tem um assunto bem importante e bem relevante. Por quê? Porque estamos aí voltando ao novo normal, estamos podendo voltar realmente ao presencial e é disso que a gente vai falar um pouquinho. Algumas ideias, algumas estratégias para que a gente possa aproveitar aí todo esse mês de dezembro, que é um mês maravilhoso, que a gente tem festas, que a gente tem muitas comemorações e eu fui buscar algumas estratégias que a gente fazia antes de entrar o modo online de fazer o negócio e aperfeiçoando, colocamos em prática algumas outras, juntamos tudo isso e o que é duplicável a gente vai compartilhar hoje com vocês. Então, uma dica, vai lá no teu grupo, chama o pessoal para vir para cá, porque tem muita coisa boa para acontecer hoje, tem novidade, nós temos aí uma data mega especial, vou dar um spoiler para vocês, olha na agenda, dia 19 de dezembro, é um domingo, já fecha esse domingo à tarde, porque vai ter algo incrível acontecendo nesse domingo dia 19, a partir das 13h30, 1h30 da tarde, horário de Brasília, quem ficar até o final depois vai saber do que eu estou falando. Enquanto isso, corre lá, diz que o treinamento já começou, chama aquela pessoa que está iniciando o projeto com você, porque, gente, o nosso projeto, ele é de pessoas, nós temos um produto maravilhoso, nós temos um negócio maravilhoso e nós temos um pilar muito forte, que é o pilar do compartilhar resultados e disso vem nossas vendas. Então, nós falamos tanto de estratégias de vendas, de negociação, quem já assistiu algum treinamento meu sabe que eu sou apaixonada por vendas e eu acho que a gente tem que potencializar realmente aquilo que a gente tem de melhor, aquilo que a gente sabe fazer de melhor e é isso que eu quero compartilhar com vocês. Só para vocês terem uma noção, nesses meus cinco anos de empresa, geralmente a nossa pontuação pessoal, ela não baixa de 3 mil pontos, sendo que os últimos seis meses a gente vem batendo aí 5 mil pontos, 6 mil pontos, esse mês que encerrou ontem, porque a gente já finalizou o nosso novembro ontem e hoje a gente já iniciou o fechamento de dezembro. Quem já começou o fechamento de dezembro hoje, gente? Dia primeiro é dia de começar o fechamento já do mês que inicia, tá? E a gente fechou aí com 4 mil e 80 pontos. Então, eu creio que eu tenho alguma coisa realmente para compartilhar com vocês que possa fazer uma diferença no negócio de vocês. Nós temos várias estratégias e hoje, especificamente, a gente vai falar de como poder aproveitar o mês de dezembro com as estratégias presenciais e voltar a ter, tanto no online quanto no presencial, resultados extraordinários. Estão comigo, gente? Quem está aqui no Zoom, na medida do possível, abre suas câmeras. Eu amo ver aí o rostinho de cada um de vocês. É uma maneira de nós estarmos mais próximos, né? Muitos já são conhecidos, outros a gente está vendo pela primeira vez. Então, eu quero dizer para vocês, para a gente iniciar esse treinamento, a gente está em 1º de dezembro. E hoje, quem não viu aí nas redes sociais ou até quem não fez assim, seja bem-vindo, dezembro! Todo mundo, né? Porque a gente recebe um novo mês de braços abertos, com os nossos sonhos, com as nossas metas. Todo início de mês é um momento de renovação de tudo isso. Encerrou ontem, hoje já começa de novo, né? E eu quero dizer uma coisa para vocês, que essa chave virou alguns meses para mim e eu quero compartilhar com vocês. Eu, por muitas vezes, assim, venha carregado de coisas boas, traga bênçãos, traga... A gente fala, né, gente? Só que eu quero dizer para vocês, dezembro, ele não vai trazer nada, gente! Nós precisamos fazer um dezembro extraordinário. E nesse momento, eu quero dar parabéns para você que está aqui, porque isso, você já demonstra que o teu dezembro vai ser extraordinário. Muitos foram convidados, a gente colocou esse treinamento em vários grupos, alguns estão aqui e parabéns, porque você está comprometido com um melhor resultado. Você está comprometido a realmente fazer o último mês de 2021, quem sabe, o melhor mês da sua vida até aqui no negócio Homem Life. E eu vou te contar um segredo, da maneira que a gente termina um ano, da maneira que a gente imprime força de trabalho e resultados de um ano, é a maneira que a gente vai receber o próximo ano. Então, vamos nos comprometer juntos a fazer um fechamento de dezembro realmente sensacional. E para isso, gente, nós nos reunimos, vários líderes e trocamos várias ideias e temos várias novidades para realmente poder estarmos juntos e fazendo algo bem diferente, para que todos tenham um crescimento, para que todos possam levar os nossos produtos a mais pessoas, para que todos possam levar a nossa oportunidade a mais pessoas. E fazendo aqui uma reflexão, a vida é um grande funil, gente. Alguns ficam no topo, observando o que está acontecendo, muitas vezes aplaudindo o que está acontecendo e outros se jogam para dentro, caem para dentro para fazer a coisa acontecer. E você, e você que está aqui agora, vai acompanhar esse treinamento, eu tenho certeza que você já caiu e você vai fazer um dezembro extraordinário. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e parabéns por você estar aqui conosco. Eu vou compartilhar, gente, uma tela, para nós podermos dar andamento aqui do que a gente vai estar falando. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo conseguindo ouvir certinho? Estão vivendo também? Apareceu a tela aí para você, gente? Faz um sinalzinho para mim? Ótimo, então. Então, como a proposta que foi colocada aí, ideias e estratégias para vendas e parcerias no presencial. Olha só, gente. Presencial é uma maneira extraordinária de nós estarmos retornando realmente aí, só que nós temos que abrir mão da nossa cadeira de conforto, porque a gente acabou entrando numa zona de conforto. É ou não é maravilhoso poder fazer o nosso trabalho a partir de casa? Poder contactar com o mundo inteiro a partir de casa, né? A gente acabou entrando realmente nesse conforto. Mas eu vou dizer para vocês que poder estar na rua, na casa de pessoas, fazendo parcerias com outros profissionais, é sensacional. Porque, gente, o processo de vendas, as táticas e as estratégias, elas são provisórias. A gente precisou nos reinventar no online. Nós precisamos refazer várias coisas para dar certo nesse momento que a gente passou aí, onde vários locais estavam fechados, onde nós não podíamos nos encontrar com pessoas. Mas agora, a lógica do negócio, onde a gente compartilha resultados, onde a gente desperta a atenção, desperta o interesse, atrai o cliente para que realmente ele possa ter os resultados, essa lógica, ela continua a mesma. Nós precisamos mudar, ou melhor, acrescentar algumas técnicas e estratégias para ir para o presencial. Conta aqui para mim, quem está aí no YouTube, coloca aí. Quem chegou na OmniLife e já pegou tudo no online, tá? Que já chegou assim, no meio da pandemia, pegou só no online. Tem muitas pessoas que chegaram no nosso negócio no online. Tem outras pessoas que já faziam no presencial, tiveram um pouco de dificuldade para migrar para o online e hoje estão assim, dando graças a Deus que a gente pode voltar para o presencial. Já tem outras pessoas que deu tão certo no online que estão um pouco receosos de ir para o presencial. Agora, gente, o presencial é sensacional. Sabe por quê? Porque vendas é relacionamento. E a gente se relaciona nas redes sociais, Instagram, Facebook. É maravilhoso? É. Mas nada melhor do que você poder chegar, olhar nos olhos da pessoa. Ela vai ver realmente a tua energia de você estar falando dos produtos. Ela vai poder abrir os nossos produtos da CENTU e poder sentir o aroma, sentir na pele, o toque. Quando você está no presencial, você consegue fazer aí um copo de Magnus para a pessoa já ser impactada pelo nosso produto estrela. Quem concorda comigo, gente? É ou não é maravilhoso a gente poder fazer o negócio no presencial também? Então, é toda uma questão de nós nos adaptarmos e vermos realmente o que faz sentido para nós. Mas eu quero convidar você, não feche o teu coração para o que você vai ver aqui. Abra o teu coração para novas experiências. Abra a tua mente e não diga assim, ai, será? Não, gente, vamos realmente testar. Tudo que eu vou colocar aqui para vocês, em algum momento a gente já fez. A gente já colheu realmente frutos disso. A gente já deu essas ideias para outras pessoas e funciona. Então, é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Combinado, gente? E lembra lá, hein? Dia 19 de dezembro. Está todo mundo ficando curioso? Conta aí para mim no chat. Quem está ficando curioso com o que vai acontecer no dia 19 de dezembro? Às 13h30. Vou contar só depois. Bora lá, então? Olha só. Ações de fim de ano. Todo mundo tem alguém para ajudar nesse final de ano. Então, assim, eu quero que vocês pensem comigo quem são os profissionais, quem são as pessoas, quem são as empresas que têm a sua jornada aumentada no final do ano. Várias pessoas, né? Quem que vem na sua mente, assim, pensando quem que trabalha mais, quem que vai fazer a hora extra, quem que tem jornada dupla, tripla, quem se atreve a colocar aí no chat algumas pessoas que já vieram na mente? Gente, será que as lojas de comércio de rua têm os seus horários estendidos para poder aumentar as suas vendas e atender mais clientes? Tem, né? E as lojas de shopping? Quem trabalha em shopping já é uma loucura. Os horários de shopping já são uma loucura. Imagina agora com essa corrida para um Natal. Até porque o Natal do ano passado, muitas pessoas fizeram o quê? Compras online. Agora está todo mundo na rua, está todo mundo querendo ver, pegar, colocar na sacola. Isso é maravilhoso, gente. Cabeleireiros, manicures, depiladoras, esteticistas, todo esse povo que trabalha aí para deixar a gente ainda mais linda. E aqui eu me incluo, né, gente, porque quem não sabe o meu histórico, eu empreendo no ramo de salão de beleza há 16 anos, eu sou cabeleireira, e eu conheci a OmniLife dentro do meu salão, por necessidade, gente. Então a gente vai falar muito disso também. As doceiras, o pessoal que pega encomenda, tem muita, doceiras e salgadeiras, né, gente? Tem muita gente fazendo confraternização, quem mais? Os garçons, pessoal que às vezes fazia só um bico, agora, ó, vai ralar. Os lugares que antes trabalhavam até às 10, 11, vai ficar até meia-noite uma. Tem gente que vai fazer jornada dupla, jornada tripla. E os eladores de condomínio? Todo mundo recebe visita, todo mundo faz mais comida, todo mundo suja mais. Então esse pessoal sofre muito nesse momento também. Quem mais, gente? Quem mais veio na cabeça de vocês que tem a sua jornada de trabalho aumentada nesse momento? E, Ana, o que que isso tem a ver com o nosso negócio? Gente, tem tudo a ver. São pessoas que precisam saber que existe um pozinho mágico chamado Magnus, que dá energia, que dá disposição, que alivia dores nas pernas, que elas vão ter muito mais ânimo de trabalhar. São pessoas que, de repente, vão estar se alimentando mal, por conta do corre-corre, come em marmita, come em lanche. E elas adorariam conhecer, quem sabe, o nosso shake. São pessoas que vão estar estressadas, que estão com o sono comprometido. E por que não essas pessoas conhecerem o quê? O nosso estar bem. Então vocês entendem que todos esses profissionais, eles têm dores, gente. Principalmente o cansaço e a falta de tempo para uma alimentação mais saudável. Quem concorda, gente? Quem discorda, gente? Pode discordar também, né? Pensando nisso, é uma estratégia de nós irmos a campo, de nós sairmos, porque a gente vai, de repente, comprar um sapato, a gente vai comprar uma roupa, e por que não nós já levarmos na nossa bolsa um kitzinho com 10 sachets de Magnus, alguns shakes a bulso, de repente faz kitzinhos com 4 shakes, um kit com 5 Magnus e 5 estar bem. E aí você entra numa loja, você pergunta para as pessoas como é que está, se está corrido, se ela se sente cansada. Lembra, gente? Vendas é relacionamento. Lembra, gente, que nós precisamos realmente ser verdadeiramente interessados por ajudar as pessoas. E é numa conversa como essa que a pessoa vai dizer assim, nem me fale, eu não estou conseguindo me alimentar. Nem me fale. Sabe aquele energético lá? Estou tomando direto. Só que, primeiro, esses energéticos industrializados fazem mal. Segundo, não é todo mundo que pode tomar por conta da questão cardíaca. Terceiro, ele acaba se tornando caro, gente, né? Para você tomar assim. Então, imagina essa pessoa conhecer algo natural, saudável, eficaz, que ela pode levar na bolsa, que ela só precisa de uma água para poder preparar. Está fazendo sentido isso para vocês? Vocês acham que isso é válido? Todo mundo vai arrumar o cabelo, fazer a unha, depilar, de repente fazer uma massagem. Gente, uma coisa que eu sempre digo nos meus treinamentos, e é uma coisa até que joga um pouquinho contra a minha classe, né? A gente não precisa ser fiel a cabeleireiro, a manicure, a depilador, a esteticista. Nós precisamos circular, as pessoas precisam nos conhecer, nós precisamos conhecer outros lugares. Se o lugar que você faz a tua unha, o teu cabelo, você já falou, a pessoa não te deu muita abertura, ela nem experimentou o teu Magnus, ela não... Gente, você não tem por que estar ali. Você pode achar um outro profissional tão bom quanto, onde você possa realmente levar mais saúde, qualidade de vida e bem-estar. Então, é momento de nós estarmos na rua, mas não somente nos mesmos lugares. É momento de nós queremos novas pessoas, novos contatos, novos lugares. Para quê? Para novos resultados. Fez sentido isso, gente? Gente, a primeira situação aí de dicas. Quem acha que é algo que a gente pode realmente fazer, né? A ação para elevar as vendas de Magnus, shake, estar bem. Ana, você falou em kits, vai ser volumes pequenos. Gente, uma pessoa que compra um kitzinho, de repente, de 10 sachês a bulso, você vai pegar o contato dela, você vai fazer o acompanhamento, ela vai se sentir mais disposta. E eu tenho certeza que se você fizer isso amanhã, na semana que vem, a probabilidade que você tem de estar voltando nessa cliente, entregando uma caixinha com 30 sachês, é muito grande. Por quê? Quem toma se apaixona, quem toma tem resultados, lembra? E aí é uma porta para abrir, para depois trabalhar com FEM, para trabalhar com Kênia, para trabalhar com café, com nossos emagrecedores, é simplesmente uma maneira de nós estarmos o quê? Aumentando a nossa lista de contato, fazendo um trabalho mais formiguinha e realmente voltando a campo. Então, aqui ficou realmente essa sugestão para vocês. Vamos ver um outro panorama agora? Agora, ações com os nossos clientes fiéis. Todos nós temos aquela lista já com os nossos clientes, aqueles que estão ativos, aqueles que estão inativos, aqueles que, de repente, há muito tempo compraram alguma coisa e não voltaram mais. Esse é o momento de você lembrar dele e lembrar ele que ele tem amigos secretos, lembranças para famílias, amigos. Então, é algo, é um momento que todo mundo vai buscar o quê, gente? Um presente, uma lembrança. E aqui, quem concorda comigo que a linha da Seitu entra como uma luva, né? Porque quem não gostaria de ganhar algo da Seitu? É um presente que cabe em qualquer bolso, porque a gente tem desde um lápis de olho, um lápis de sobrancelha, um creme de mãos que acaba sendo uma lembrancinha realmente e nós podemos montar kits, kit facial, kit corporal. Então, isso abre um leque muito grande. Aquele cliente que quer investir 25, 27, 28 reais, nós podemos atender. Aquele cliente que já quer investir 100, 150, 200, 300 reais, nós podemos atender. Só que, olha só, tem um ditado que diz assim, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, é momento de nós entrarmos em contato com esses clientes de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito querida, né? E justamente apresentar para eles esses materiais promocionais que a empresa tem disponibilizado para nós nessa última semana. Tem muito vídeo bacana, eu tenho certeza que já está rolando nos grupos. Quem acompanha as redes sociais oficiais da Omni e da Seitu está vendo já toda essa movimentação de preparação para as festas. Então, é pegar esse material e, de uma maneira muito personalizada, enviar para aquele teu cliente. Fazer uma copy que, de repente, tenha sentido, faça sentido para o cliente, né? Que tal presentear diferente seus amigos e familiares esse fim de ano? E aí manda uma fotinho. Temos opções a partir de R$25,00 aqui em Santa Catarina, o creme de mãos, até um kit completo, corporal, make. Então, assim, você tem que despertar o desejo e o interesse e a pessoa tem que olhar e dizer, nossa, tem algo que cabe para o meu amigo secreto, tem algo que cabe para a minha mãe, para o meu esposo, para a minha namorada, entende? Ana, e não dá para trabalhar o Omni Life? Claro que dá, gente, tá? De repente, você tem aí um marido que, uma vez, já presenteou a namorada com o FEM, você pode oferecer agora, faz um kitzinho ou faz um kitzinho com alguns sachês, monta um kit energia de exposição para a pessoa, junto com um creminho de mãos. Usem e abusem da criatividade e, principalmente, olhem para esse cliente, que já é teu cliente. Muitas vezes, eu vejo, assim, que nós buscamos novos, o que é muito bom, e acabamos esquecendo de dar uma atenção especial para aqueles que já são. E quem já é cliente, quem já conhece a qualidade, quem já sabe do teu atendimento, é um cliente potencial para nós agregarmos, para nós aumentarmos o ticket médio de venda para esse cliente nesse período do ano. Faz sentido, gente? Toda mulher gostaria de um presente assim, não é mesmo? Faça perguntas quando você mandar. Ana, que forma eu vou mandar? Manda de um a um ou de uma lista de transmissão bem personalizada. Sabe aquela mulher que gosta bastante de maquiagem? Faz uma lista de transmissão para ela. Sabe aquela mulher que já gosta mais da questão do corporal, do facial? Faz e pega o material para essa pessoa, porque quanto mais personalizado for, maior a chance de quê? De virar, de dar certo essa nossa comunicação, tá? Então, outra sugestão é assim, todo mundo gosta de ganhar presente, né? Quantas vezes a gente já não fez ações de compre três caixas de café e ganhe um creme de mãos, ou algo nesse sentido. E por que não você fazer uma mensagem bem personalizada personalizada para aquela cliente e dizer, olha, além de você presentear as pessoas, além de você ter várias opções, eu vou te dar um presente. Na compra de três produtos, cinco produtos, faça o que está de acordo com a tua realidade. Aqui, a minha intenção não é dizer, você tem que fazer isso. A minha intenção é dar ideias do que é possível fazer. Então, você pode dizer para ela, fulana, olha, você comprando um kit facial, você ganha um esfoliante corporal, um esfoliante facial, um creme de mãos, um kitzinho de cinco sachês de Magnus. Se essa pessoa já compra café e nunca experimentou Magnus, é momento de você presentear com Magnus. Sabe, gente, é aquele algo a mais que vai fidelizar, que vai olhar para a cliente e vai dizer assim, nossa, eu estou comprando, eu vou presentear as pessoas que eu amo e eu também vou ganhar um presente, né? Porque a gente sempre fala, o desconto, ele é uma coisa que a pessoa encontra em qualquer lugar. Agora, ela ganhar um presente é diferente. Ela se sente mais querida, ela se sente mais acolhida, gente. Então, aqui tem alguma sugestão para a gente poder presentear. Um creme de mãos, o esfoliante, o próprio Magnus, tá? Vejam qual é a realidade desse cliente, avaliem um a um, personalizem o contato com essa cliente. Ações com parcerias. E isso é algo, gente, que dá muito, muito, muito certo. E agora eu vou falar de uma a uma e quem for tendo ideias, por favor, se sinta à vontade de compartilhar as ideias também ali no chat. Talões de beleza, estúdios de unha, design de sobrancelhos, extensão de cílios. São lugares que, nesse momento, estão com um fluxo de mulheres muito grandes. Só que, antes de nós avançar, aqui eu preciso fazer um parênteses. Para trabalhar em parceria, para você colocar em prática essa ideia que eu vou dar agora, é importante que você tenha produtos pronta entrega. Produto com você. E você já vai entender por quê. Então, assim, um salão de beleza. De repente, a pessoa está ali fazendo um cabelo, você vai ter antes conversado com a proprietária, e você vai dizer, olha, eu desenvolvo um projeto com uma linha de produtos bem diferenciados, que são veganas, que são hipoalergênicas, e eu gostaria de presentear algumas clientes tuas com uma esfoliação de mãos e uma hidratação de mãos. É uma opção, gente. Ou com uma higienização da pele, que aí entra a espuma, o esfoliante, e depois você finaliza com o cremezinho no rosto. E aí, é por isso que eu digo, tem que ter produto. Porque a pessoa vai sentir o aroma, por exemplo, você vai pegar o esfoliante do rosto e você vai passar na mão da pessoa. Quem já fez essa experiência para ver a diferença que dá? A mão da gente fica uma luva, fica uma seda. Então, você esfolia a mão da cliente, tá? E pode ter um lencinho umedecido, não precisa fazer ela levantada onde ela está para enxaguar a mão, porque a tua ideia ali é levar algo que seja prático para a pessoa que está ali sentada. De repente, ela está fazendo o cabelo, ela não pode ficar se mexendo, mas as mãos delas estão livres. E você pode fazer isso. Você vai mostrar, já mostra para ela, faz numa mão, mostra as duas mãos para a pessoa ver a diferença da que está esfoliada e hidratada e da outra. Essas marquinhas de expressão, as ruguinhas que a gente tem, as linhas finas na mão, dá muita diferença. Há olhos vistos numa primeira aplicação. Aí você vai mostrar para ela que você tem esse kitzinho e que ela pode levar para casa. Ela vai se encantar pelo cheiro, pelo toque e pelo valor, que o nosso valor é muito comercial. Então, é um bom kit. Se a pessoa, de repente, está ali fazendo mão e pé, você pode estar fazendo o quê? Uma higienização do rosto, com uma espuma de limpeza, com o esfoliante e finaliza com o nosso creme hidratante. Ana, eu posso fazer degustação do Magnus, do Teatino, que é um produto que a maioria das pessoas amam? Claro que pode, gente. Aqui, a tua criatividade, a ideia, deixa voar, deixa fazer. São ideias de coisas que eu já fiz, que pessoas que estão com a gente já fizeram e que dá muito certo, tá? Então, assim, basta que você chegue nesses lugares, de repente, assim, Ana, mas eu não conheço a proprietária, tudo bem? Eu também não conheço todo mundo. Então, a gente chega, se apresenta. A minha ideia é presentear as tuas clientes. Eu gostaria de mostrar os meus produtos. Tem alguns lugares que vão querer que você, se você vendeu 100 reais, tem alguns lugares que vão querer que você deixe um percentual do que você vendeu ali, tem outras que simplesmente vão querer um produto para usar também, tem outras que, de repente, vão usar e vão dizer assim, ei, como é que eu faço para ter esses produtos aqui no meu salão para vender? E aí você já pode fechar um cadastro. Então, essas parcerias, elas podem te gerar N situações, gente, tá? É algo muito, muito, muito legal de se fazer. Alguém aqui já fez esse tipo de coisa, gente? Já foi a campo? Já fez esse tipo de parceria? Lojas de lingerie, moda praia, lojas no geral, que também tem um fluxo de mulheres maior, também estão tentando atrair os clientes para ir. E o que está acontecendo muito aqui na nossa cidade? Eu tenho visto, assim, lançamento de coleção 2022. E aí elas dizem assim, vou fazer um coquetel. Por que você não vê quem está fazendo isso ou passa nesses locais aí próximos à tua casa, ou enfim, e conversa com a pessoa? Olha, eu vi que você está com uma coleção nova, eu vi que agora também está todo mundo procurando, lingerie para o final do ano, moda praia para poder tirar férias. O que você acha de nós fazermos um coquetel, alguma coisa assim? Você, de repente, entra com os salgados e eu vou entrar com um delicioso suco de limão, que aí é o teatino, que a mulherada adora, que elas podem se beneficiar, que ajuda na questão da gordura localizada. Entende, gente? Então, assim, é uma maneira que você vai estar num outro lugar, com outras pessoas, trabalhando com clientes de outras pessoas e agregando nesse espaço, porque você vai estar com produtos diferentes. Ana, dá pra fazer esfoliação de mãos ou higienização? Dá também, tá, gente? Então, vejam que fica bom naquele espaço que a pessoa gostaria de fazer. É muito difícil você sugerir esse tipo de parceria e a pessoa dizer, não, não quero. Porque é uma maneira dela também ir pras redes sociais, promover um sábado diferente e atrair mais pessoas pra estarem na loja dela. Ela vai vender, você vai vender, dá pra fazer também ali algo que vocês possam fazer parceria, de repente, de um sorteio ou alguma coisa assim. Todas essas ações, por favor, tenham um caderno pra que vocês possam anotar o nome da pessoa e o WhatsApp dela, porque a nossa intenção realmente é o quê? De ter mais clientes pra nós girarmos. Showroom com outras profissionais. Isso funciona também, tá? Você pode ter uma amiga que vende semi-joias, que vende lingerie, que vende roupa, que vende linha fit. pessoas que, assim como você, não tem uma loja física e que trabalham com o público indo na casa das pessoas ou que essas pessoas vêm até a casa dela. Ana, e daí como é que a gente faz? Você pode reunir na tua garagem, na sala da tua casa ou na sala da casa de uma dessas pessoas. qual é a ideia? Que você leve tuas amigas pra conhecer o trabalho dessas outras profissionais e que essas outras profissionais traga cliente e amigas dela que possa conhecer o teu também. Então, é uma mini feira de alguns produtos. Geralmente, é legal fazer com três pra não ficar muita coisa, pra cliente também não ficar zonza, tá? E você vai fazer... São eventos menores, são menos pessoas, mas que também dá bastante resultado. Tem a... A Elis fez isso lá na Europa semana passada ou retrasada e deu um resultado bem legal. Tinha uma amiga dela que vendia bolsas. Então, assim, essa ideia dá pra gente trazer pra cá também, tá bom? Academias, estúdio de pilates, são outros lugares que têm clientes potencial, que tem muita gente girando nesse momento, né? E que você pode estar fazendo uma degustação do Ego Life, agora que tá calor, pras pessoas se hidratarem, sentirem, você pode estar falando dos produtos, estúdios de pilates que também as pessoas estão em busca de melhor qualidade de vida, magmas, dores. E aqui, gente, eu quero fazer um parêntese. Porque quando a gente fala em salão, academia, lojas, às vezes a gente acha que tem que ir assim, pra maior, pra melhor, só que, às vezes, a maior academia, ela é uma franquia, ela não tem autonomia pra te deixar fazer esse trabalho lá, ela precisa de autorização de outras pessoas, então, às vezes, você pegando as menores, aquelas, de repente, um pouco mais simples, mais acessíveis, você vai ter as portas abertas, os clientes vão te receber também de portas abertas, e você vai ter resultados maiores do que você pegar uma big loja, uma big academia, um big estudo de pilates, tá sentido, gente? Por que que eu tô falando isso? Porque eu já passei por tudo isso. Quando eu comecei, eu tinha listado só os grandes, eu queria trabalhar com os grandes, os grandes são bem complicados, pode dar certo? Pode, pode ser que você conheça alguém que te abra as portas, né? Mas, às vezes, a gente começar pelos menores e comendo pelas beiradas, como diz, a gente pode ter mais resultado em menos tempo. Onde mais, gente? Onde mais que a gente pode fazer parceria? De repente, vai surgir outros lugares aí que você pode fazer parceria? De repente, tem, sei lá, uma clínica que trabalha com mulheres que você pode ir fazer parceria, como se fosse um presente para essas clientes dela de fim de ano, né? É uma clínica de óleos, sei lá, tem tantos lugares que você pode, de repente, entrar com a linha da Seicu e fazer alguma coisa assim dessa esfoliação de mãos e tudo mais. Então, assim, não se limite, deixe realmente, assim, comece a olhar para os lugares onde você passa, de carro, a pé, de bike, indo para o trabalho, olhe com um olhar de como eu posso fazer uma parceria com esse lugar. Esse lugar tem mulheres? Tem esse lugar? Tem clientes potencial para o nosso negócio? Tem. Esse lugar pode despertar para ser um parceiro de negócio? Meu, pode. Então, todos são o que, gente? Bem-vindos. Aí você pode ver, né? Você pode dividir percentual de lucro, bonificar em produtos, tudo isso são coisas que você vai ajustar com o local que você vai fazer essa parceria. e aqui eu deixei ali, pegar os contatos. Quando você promove sorteios, eu já fiz isso em lojas, que aí a gente faz uma tarde, digamos assim, de parceria e você promove um sorteio. A dona da loja vai dar, sei lá, uma calcinha e você vai colocar um creme de mãos ou alguma coisa assim para fazer um sorteio no dia 20, no dia 22, antes do Natal. Aí todo mundo vai fazer o quê? Vai colocar o seu nomezinho naquela urna. Esses nomezinhos na urna são nomes que você e a proprietária do espaço depois vão trabalhar também com lista de transmissão e vai ser contatos que vão aumentar aí para você poder ter mais clientes e quem sabe mais futuros parceiros de negócio. Outra dica, sempre que for fazer uma chamada assim, coloque, não venha sozinha, traga uma amiga, traga duas amigas, traga cinco amigas. Então, esse não venha sozinha convide uma amiga é muito bacana, gente, tá? Porque aí ao invés de de repente você ter cinco, seis, você pode ter dez pessoas, pode ter doze pessoas. Olha, e se só tiver duas? Faça como se tivesse vinte, trinta, faça o teu melhor, encante esse cliente que está na tua frente, porque às vezes dois encantados vão fazer uma compra que de repente vinte de qualquer jeito não fariam, tá bom, gente? Sempre lembrem, façam o seu melhor, trabalhem com excelência. E aí, nós temos a famosa maleta do Day Use, gente, que na pandemia a gente deu um jeitinho de trabalhar com ela no online, onde nós deixávamos na casa da cliente. Deu resultado? Deu, mas ela dá muito mais resultado se você conseguir trazer a cliente para a tua casa, para o teu espaço, ou se você conseguir ir na casa da cliente. E como que você vai fazer isso? Oi, Maria, tudo bem? Olha só, você sabe, né, que eu trabalho com uma linha de produtos diferenciados e eu gostaria que você experimentasse, a tua opinião é muito importante para mim, eu quero ver um horário para a gente poder ir até a tua casa, que você possa experimentar, sentir, testar os produtos da linha corporal, da linha facial, da linha de maquiagem. Gente, aqui um detalhe bem importante, você não precisa ter tudo, tá? Ana, eu só tenho a linha facial, ótimo, proponha para a pessoa para ela experimentar a linha facial. Ana, eu só tenho a corporal, tá tudo bem. Ana, da maquiagem, eu tenho quatro, cinco itens, ótimo, tá tudo certo, gente, tá? O que eu posso dizer para você? Quanto mais itens você tiver, quanto mais itens a pessoa testar, a chance da tua venda, do teu ticket médio para a pessoa, é maior também, porque a pessoa vai se apaixonar. E aqui que entra também o pulo do gato. Você vai combinar com ela? Ah, pode ser sábado? Pode. Maria, você tem três, quatro amigas que acha que queira conhecer também essa linha, que gosta de se cuidar, que de repente tem glasma, que sofre com acne, algumas amigas do teu trabalho, alguma parente, tua irmã, prima, cunhada, tá? Que aí você vai, você vai ficar em média uma hora para fazer esse trabalho, tá, gente? E ela vai ter mais duas ou três ou quatro pessoas ali. E aí você vai combinar com ela. Maria, olha só, você abriu a porta da tua casa, você trouxe as tuas amigas, então eu vou te bonificar dez por cento. Ou se as suas amigas comprarem três produtos cada uma, eu vou te dar um creme de mãos, um esfoliante. Aí você vê dentro da tua condição o que você pode presentear essa pessoa para que ela se sinta especial. Porque a chance de ela dizer assim, semana que vem eu vou trazer mais quatro amigas porque eu ganhei um desconto ou porque eu ganhei um presente, é grande também, gente. Ah, então assim, o Day Use, a nossa maletinha, Ana, eu não tenho a cosmetiqueira, eu posso fazer? Pode, gente, arruma numa frasqueira, numa maletinha, até mesmo na nossa sacolinha vermelhinha ali da CETU, bem ajeitadinho, tudo bem limpinho, tá? E tá tudo certo, você não precisa. Olha só, muitas vezes a gente se paralisa por não ter tudo, não ter tudo perfeito. Feito é melhor que perfeito. Então, arrume tudo bonitinho e faça e colha os frutos, tá? Porque isso dá bastante resultado. Quem aqui gostou dessa ideia do Day Use, gente? Show, né? Nessa época, realmente, é muito legal. Nosso batom que fixa também quando a pessoa passa o batom ali, você coloca ali, mostra que não sai na máscara, é venda na cena, tá? Encerramento de aulas, escolas, lembrança de professores. Quem ao seu redor tem filhos, faz inglês, faz judô, faz natação, faz patinação, faz alguma coisa, ou mesmo a escola tradicional. É muito difícil um pai, uma mãe, encerrar o ano letivo sem dar uma lembrança pra essa professora que acompanhou esse ano inteiro, né? E por que não nós estarmos falando e fazendo mensagens direcionadas também? Oi, Flana, tudo bem? Olha só, eu não sei se você já comprou a lembrancinha da escola do Arthur, pra professora do Arthur, tenho aqui, ó, produtos, isso, aquilo, aquele outro, isso aqui faz a diferença, mostra o benefício, tenho pronta entrega, consigo te entregar, ela vai se apaixonar. Então, é você que tem que encantar. aqui é mais um nicho que nós podemos trabalhar nesse momento, gente, tá? Porque é muito, muito, muito difícil encerrar. Tem o dia dos professores que já passou que todo mundo geralmente presenteia e final do ano geralmente presenteia também. gente, entendido as ações, dadas as sugestões, como eu falei pra vocês, tudo isso que a gente falou, em algum momento a gente já fez, gente, eu já fui pra rua, já completei, já fui fazer essas ações, assim, ó, batendo, tipo, de porta em porta, com uma mochila, com os produtos. Então, é, da mesma maneira que muitas vezes as pessoas não te respondem no online, aqui pode ser que você chegue em algum lugar e a pessoa te diga não tem interesse. E aí, lembra sempre, ame o próximo, gente. Vamos para onde? Para o próximo. Porque quantas lojas tem na tua cidade? Quantos cabeleireiros tem na tua cidade? Quantas manicures? Quantos espaços tem que gostariam? Então, assim, não desanimem se vocês forem na primeira, na segunda ou na terceira e a pessoa, de repente, disser assim, não, olha, pra mim não faz sentido isso, tá? Sempre lembra disso, ame o próximo. Vai ter algum lugar com portas abertas e que vai adorar essa ideia. gente que cuida do seu cliente, gente que tem essa preocupação em entregar o melhor pro seu cliente, com certeza, quando você vier com a ideia das parcerias, da demonstração, da esfoliação, da degustação, vai com certeza amar. Então, assim, tem que ter isso muito claro, né? Porque os nãos, eles são, no nosso cotidiano, eles acontecem, então, não se deixem abater pelos nãos, vai para o próximo, persiga realmente os resultados. E aqui vai realmente o checklist do sucesso para que a gente possa obter sucesso nisso que a gente está fazendo. Se inspire, nós precisamos estar inspirados com o que estamos fazendo, né? Porque sem inspiração, a coisa não acontece. Qual que é a tua inspiração? Qual que é o teu porquê? Por que você está fazendo isso? Revise os seus objetivos diários. Quem não tem ainda objetivos diários, vender três produtos, vender cinco produtos, falar com dez pessoas, cadastrar duas pessoas, tem que ter, gente, esses objetivos. Então, o objetivo de agora até o Natal são essas ações, tanto no online quanto no presencial, para você imprimir uma certa pressão nisso e fazer realmente a coisa acontecer. Se você não estava satisfeito com os resultados que você estava tendo até agora, eu tenho certeza que com todas essas estratégias, alguma vai se encaixar no teu dia a dia. Pode ser que uma outra que eu falei, você diga assim, mas isso para mim não faz sentido e está tudo bem. Agora, se permita testar, colocar isso em prática e ver os resultados que isso vai trazer. Seja constante, gente. Só é lembrado quem é visto. Então, assim, se você aparece de vez em quando, se as pessoas não sabem com o que você trabalha, o que você vende, não rola. Seja constante, tá? De repente, você vai passar num lugar agora, a pessoa vai te dizer, olha, agora no Natal não vai dar, você já pode ter esse contato para o Dia das Mulheres, que é depois em março. Sabe? Não desista. Tenha um caderninho de onde você foi, de onde você traçou para ir. E esses objetivos diários, coloque ali aonde você vai. Porque senão você fica rodando, 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 tipo barata tonta e não sai do lugar. Isso é importante. Nós termos um roteiro, termos uma rotina, apareça para ser lembrada, analise as suas ações e aqui é muito importante. Porque às vezes a gente faz uma visita, leva um não e diz assim, isso não funciona. Será que não funciona, gente? Ou será que a minha ação, ela não foi pensada? O lugar que eu fui, de repente, não era o mais apropriado? Ou será que a forma que eu falei, eu estava um pouco insegura para falar? Não existe um script perfeito, gente. Existe a tua simplicidade, o teu brilho nos olhos. Lembra que a gente sempre diz, toma aí uns dois, três magnos antes de sair de casa. Tenha convicção naquilo que você vai fazer. Vá com o coração aberto, sabendo que você quer o melhor para aquele espaço, para aquela pessoa, para o cliente daquela pessoa. Você vai sair para espalhar o bem. É impossível que o bem não te queira bem também, sabe? É a lei da ação e da reação. Você vai emanar essa energia do bem, do Natal, dos presentes, de coisa boa. Isso vai acontecer, gente. Pratique a autorresponsabilidade. O que é isso? Ah, não estou tendo os resultados. Será que eu estou fazendo o meu melhor? Será que eu estou fazendo tudo aquilo que está ao meu alcance de fazer? Então, por isso que eu disse, está todo mundo aí disposto a largar a sua cadeira de conforto, nessa zona de conforto que o online nos trouxe, que nós precisamos ir para a rua, gente, para que nós possamos ter aí um plus, um algo a mais. O online está funcionando 100% para ti, você está batendo todas as tuas metas, está super satisfeito, está tudo certo. Agora, se você acha que tem algo a mais que você possa fazer, agregue o online e o presencial, porque com certeza agregar isso, os teus resultados serão potencializados. nem tudo são flores, gente, mas tudo são sementes, tudo. Então, assim, a gente nunca sabe o que vai gerar uma ação que nós faz, mas tu pode ter certeza que toda a ação ela é uma sementinha. Algumas vão cair num solo mais fértil, outras vão cair em meio a espinhos, só que, assim, quanto mais você semear, mais sementes vão cair nas suas mãos, mais oportunidade de brotar, de dar frutos, de dar flores. Então, semeie um dia sim e outro também, semeie com coração, com carinho, faça aquilo que realmente você gostaria que estivessem fazendo se você fosse aquele proprietário daquele lugar. Entre nos lugares como se você fosse o proprietário, como que você gostaria de poder promover uma ação para os teus clientes de fim de ano? Você é o teu melhor cliente? Como que você vai promover essa ação para os teus clientes de ele presentear, de ele ganhar algum brinde também para ele estar presenteando? Então, tudo isso, gente, nós precisamos entender assim, qual é a intenção das sementes que nós estamos colocando aí, espalhando no nosso dia a dia? Combinado, gente? Coloca aí essa frase bem grande, nem tudo são flores, mas tudo são sementes, porque quanto mais nós espalharmos sementes, maior vai ser a nossa colheita. E agora, gente? Está todo mundo preparado? Dia 19, tá? Dia 19, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma tarde de workshop, sei tu. nós nos reunimos e nós vamos trazer para vocês um super treinamento de vendas que a Fernanda está preparando com o maior carinho. Nós vamos ter um treinamento de produto sei tu para poder entender por que o esfoliante pode ser usado por qualquer tipo de pele, o que dá para a gente fazer com a espuma de limpeza, se dá para homem usar, como que a gente pode usar alguns dos nossos produtos da sei tu, inclusive para o nosso cabelo. tem muita coisa que eu estou aplicando dentro do salão para as minhas clientes e que eu vou trazer para vocês e que vai fazer diferença aí no dia a dia de vocês. E a Brenda vai finalizar com uma super aula de automaquiagem. Então, quando chegou a sei tu, todo mundo dizia assim, ah, eu acho que eu não posso trabalhar com sei tu porque eu não sei me maquiar. Gente, um curso de automaquiagem, ele custa em média 150, 200, 250, depende da região que a gente está. Você vai ter isso de maneira gratuita. Você vai ter isso com alguém que sabe utilizar os produtos da sei tu. O que você precisa fazer para participar desse workshop no dia 19, que vai começar a partir das 13 e 30? É necessário ter o passaporte para participar são 350 pontos sei tu do dia 1º de dezembro ao dia 15 de dezembro. Se você fez hoje uma compra sei tu para fechar novembro, não vale, tá, gente? Tem que ser pontos válidos dentro do mês de dezembro. Então, assim, a sugestão, até que para que fique mais fácil contabilizar, faça uma única compra com os 350 pontos, tá? E aí, você vai falar com o teu líder direto, com a tua linha ascendente, olha, já fiz a minha compra, eu quero estar dentro desse workshop. Nós vamos estar falando mais sobre isso, todas as outras quartas-feiras, a gente vai estar promovendo isso nos grupos, então vocês estão recebendo de primeira mão, era para a Fernanda estar aqui, só que ela está no voo ainda de São Paulo, por isso que não é ela que está colocando e promovendo isso, porque realmente foi uma ideia que partiu dela e eu achei sensacional, porque nós teremos aí, antes do fim do ano, essa oportunidade de ter mais um plus, você vai ter produtos em casa, você já tem os produtos do teu uso, então assim, tenha uma base, tenha pelo menos um pó, um blush, um iluminador, a máscara de cílios, o lápis de sobrancelha, um batom, para que você possa até mesmo divulgar isso, gente, fazer uma fotinho ali do teu antes, de cara lavada, fazer alguns videozinhos enquanto a gente estiver fazendo a aula de automaquiagem e depois, olha que bacana, você vai divulgar, você ali prontinha com um produto sem tu, as pessoas vão ver o teu antes, o teu depois, com certeza isso vai promover muita, muita venda e com certeza você aprendendo a maquiar melhor, a ter mais segurança usando os nossos produtos, sentindo o que eles fazem, a textura e tudo mais, você vai vender ainda mais, porque olha, a gente só vende aquilo que a gente usa, aquilo que a gente acredita, então, esse dia, ele é um dia que foi preparado com muito carinho e eu tenho certeza que quem fizer parte desse workshop já vai entrar, vai encerrar 2021 lá no alto e vai entrar 2022, gente, assim, ó, a milhão, porque o ramo de maquiagem de cosmética ele cresceu muito nesses últimos dois anos, a tendência desse ramo é que cresça mais ainda, então nós temos aí dois produtos maravilhosos, duas linhas maravilhosas, a suplementação que está cada vez mais em alta e nós aprendendo cada vez mais a trabalhar com a linha de cosmético que nós temos aí algo extraordinário nas nossas mãos. Quem gostou da novidade, gente? Faz barulho aí! Tá bom, gente? Dúvidas, eu sei que vão surgir, nós vamos respondendo, fiquem à vontade depois para tirar essas dúvidas, Ana, posso fazer de 50 em 50? Pode. O que você precisa? Até o dia 15, fechar aí 350 pontos. Promova para as pessoas que estão chegando, um empresário novo que está chegando e que já vai poder passar por um workshop desse, entendeu? De umas três horas, a gente está estimando que a gente vai ficar com vocês, essa pessoa já vai sair com uma visão sensacional do que ela tem nas mãos. Então, não guarde só para você, inclusive, utilize essa ferramenta para chamar as amigas, olha amiga, vem trabalhar comigo, você já vai ganhar um workshop, você vai aprender vender, você vai aprender dos produtos e você vai aprender fazer automaquiagem. Então, é uma ferramenta que nós podemos usar e abusar nesses próximos dias. você já vai ter produto para poder fazer as parcerias, as demonstrações, vai aumentar as suas vendas e vai poder participar desse dia tão especial. Combinado, gente? a novidade era essa, então, save date dia 19 de dezembro, vou abrir o chat aqui para ver se tem alguma pergunta, alguma colocação, quem quiser mandar alguma coisa aí também, fique à vontade. Cássio, dá uma olhada para mim se tem alguma pergunta no YouTube, por favor. os 350 pontos, gente, para participar do workshop, precisa ser só de Seitu, tá? 350 pontos, se você comprar um kit completo, fácil, mais alguns produtos até para o teu uso, para você poder fazer o automake, é o mínimo, então, 350 pontos não é nada, gente, tá? Vai, vai com fé, vai na fé, porque, assim, eu tenho certeza que esses 350 vão se transformar em mil, mil e quinhentos, se vocês fizerem essas ações, se vocês forem realmente a campo, se vocês agregarem para os clientes que já consomem o OmniLife, começarem a dar esses incentivos para a pessoa usar a Seitu, gente, 350 pontos vai ser muito, muito, muito pouco pelo que vocês vão poder aí fazer de negócios e gerar negócios, tá? Quem já trabalha com o Seitu, tá aí, tô vendo várias carinhas fazendo que sim, porque realmente a Seitu tem uma aceitação maravilhosa. Gente, do fundo do meu coração, eu espero que alguma estratégia, alguma dica, alguma coisa faça sentido para você, que você abandone um pouquinho a cadeira, que você abandone um pouquinho aqui a tela, que é tão apaixonante, mas que a gente possa realmente ir à rua, falar com pessoas, mostrar todo esse potencial dos nossos produtos, encantar os nossos clientes, aumentar o ticket médio, tá? Porque eu tenho certeza que nós temos aí como finalizar realmente esse 2021 de maneira extraordinária, 2022 promete, nós temos muitas coisas boas vindo por aí, tem lançamento de produto no segundo trimestre de 2022, outro spoiler aí, tá? Então assim, preparem-se, fecha a agenda, combina com a família, que aquele domingo, 19 de dezembro, vai ser um domingo diferente, vai ser um domingo que você vai tirar para ti, para investir tempo no teu negócio, na tua profissão, naquilo que você escolheu para fazer realmente com amor, com carinho. Gente, parabéns por vocês estarem aqui, parabéns por vocês estarem investindo seu tempo, sua energia, tenho certeza que tudo isso é recompensado, porque nós podemos fazer o quê? Entregar para vocês aquilo que realmente faz sentido para nós, mas cada um precisa fazer a sua parte, porque o negócio é extraordinário. Então assim, fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um de vocês, bora lá, mãos à obra que dezembro já começou, tá? Agradecida de coração, Deus abençoe cada um de vocês. Beijo, gente!